Tem aproximação do Republicanos com o governador Wilson Lima, é isso, Rose? Uma tentativa. São informações de bastidores, as movimentações que não estão sendo feitas em público, no público, mas estão ocorrendo. A gente vai monitorando por meio das nossas fontes. Eu recebi ontem essa informação de uma conversa entre o governador Wilson Lima, o grupo dele e o presidente nacional do Republicanos, Marco Pereira, na tentativa de buscar este partido com seu arco de aliança na disputa da eleição de 2022, do ano que vem. Você sabe, a gente tem observado o deputado federal Silas Câmara, que é o líder do Republicanos aqui no Amazonas, ele acompanha o tempo inteiro as agendas do senador Eduardo Braga, pré-candidato ao governo do interior do Amazonas. Então, esse é o ingrediente dessa conversa. Bom, para apurar a informação, eu tentei entrar em contato com o governador, descobri que ele está em deslocamento para o Maitá, portanto, sem sinal, não tive resposta ainda do governador, mas busquei a resposta com o deputado federal Silas Câmara. Pois bem, Rafael, a resposta do deputado Silas Câmara foi curta e direta. Ele respondeu assim, tentou e a resposta foi não. Então, caminharemos com o ex-governador Eduardo Braga em 2022. Essa é a resposta do deputado federal Silas Câmara a respeito de mais essa movimentação de bastidores. Isso aí é só mais uma, hein, Rafael? Tem um ano pela frente, para até fechar as coligações, junho, junho, mais ou menos, a coisa vai ser intensa. Vai ter muita coisa, muitos capítulos desta natureza aí. Então, vamos lá.